Poucos o escutam quando o mal abre suas asas lá fora, e muito poucos acreditam que vai entrar a qualquer hora, transpor gangrena do monturo, o metro e meio deste muro, tão diferente das muralhas, com seus anjos de prontidão, e entrar no faro dessas palhas à luz da estrela delatora como um lobo na manjedoura.